Fala de trabalho! É realizado neste sábado, em uma escola no bairro São Pedro, o segundo mutirão de empregos em Governador Valadares. Mais de 450 vagas serão ofertadas. Para falar mais sobre esse assunto, eu vou chamar a Alessandra Garcia. Olha, Alessandra, vou arrumar um bocado de trabalho para o povo aqui no Balão Geral. Isso é bom, ouviu? Excelente, Nico. Excelente notícia para quem está desempregado, está aí procurando emprego, para já começar o mês de julho de emprego novo. E esse mutirão de emprego acontece amanhã, sábado, de 8h ao meio-dia, na Escola Estadual Júlio Soares, que fica ali na rua Israel Pinheiro, número 60, no bairro São Pedro, aqui em Governador Valadares. E essa edição, Nico, é a segunda edição desse mutirão super bacana, super importante, e que oferece agora, Nico, até o início da semana eram 450 vagas, agora já são 500, na verdade são mais de 500 vagas. E eu estou aqui com a Lorena Lages, que ela é a gerente dos setores produtivos do município, e ela vai contar para a gente a respeito dessa ação, desse mutirão tão importante. Boa tarde, Lorena, obrigado por participar conosco aqui do Balanço Geral, seja bem-vinda. Fala para a gente, quem está procurando emprego pode participar como? A pessoa tem que levar o quê? Boa tarde, Alessandra. Os interessados em se candidatar às vagas devem comparecer portando currículo e documento de identificação. Tem algum limite de idade, por exemplo, tem alguma de tal idade, a tal idade, ou não? Qualquer pessoa. Não, qualquer faixa etária. Inclusive, vão ter vagas para estágio e menor aprendiz também. E quais são os tipos de emprego? São para qual área ou quais áreas que são disponibilizadas lá nesse mutirão amanhã? São para os mais variados níveis de qualificação e para os mais variados setores da economia valadarense. Nós temos vagas, por exemplo, para auxiliar administrativo, para biomédico, para designer gráfico, engenheiro mecânico, gerente de finanças, sommelier e sushimen. São quantas empresas parceiras aí? Como que acontecem essas vagas? Eles mandam para vocês? Nesse mutirão vão estar presentes 26 empresas do município. E ao longo do ano nós recebemos essas vagas de várias empresas. Cadastramos essas vagas e entramos em contato com os candidatos que se identificam com elas, que estão cadastrados nos nossos bancos de empregos. E a seleção lá no momento é feita por quem? Por vocês, município, ou pelas próprias empresas que tem lá o pessoal do RH? Pelas próprias empresas. Então tá, o pessoal que quiser participar amanhã, eles têm que levar, só reforçando, têm que levar currículo e o que mais? Documentos de identificação. Ótimo. De 8 ao meio-dia, amanhã, o pessoal que está aí procurando emprego, participe amanhã. Repetindo aqui o endereço, gente, fica na rua Israel Pinheiro, número 60, no bairro São Pedro, na Escola Estadual Júlio Soares. Então vá lá, leve o seu currículo, que você pode começar esse mês de julho aí, de emprego novo, esperança nova, né? Então é isso, Nico, boa oportunidade. Agradecer aqui a Lorena pela entrevista. Obrigada, Lorena. E é com você aí no estúdio, Nico. É, já consegui um emprego, porque esse mês tem Expo Agro, tem outras coisas, pra gente gastar dinheiro também, né? Obrigado, Alessandro.